E aí, tudo bom? O Hiper Show de hoje é uma dupla celebração. Primeiramente, celebramos a obra e o talento do mestre Tom Zé, que nos presenteia com uma apresentação histórica. A outra celebração é a reinauguração da casa de shows A Autêntica, em Belo Horizonte. O músico não se apresentava em BH desde 2016. O retorno aconteceu para a noite de reabertura da nova casa. Tom Zé apresenta sucesso de sua carreira com direito a bate-papo entre as canções e sua indefectível performance no palco. A plateia em êxtase cantou todas as músicas junto a Tom Zé do início ao fim do show. E eu convido você a fazer o mesmo a partir de agora. Aviso aos passageiros. Opa! Antes de entrar no elevador, perenifique-se mesmo, encontra-se parado, nem se andar. Opa! 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 Agora, pra ninguém dizer que é pequenininha também, e eu fiz com Augusto de Campos, o poeta concreto, hein? Oh, oh, Cadê-ma, oh, oh, Cadê-ma. Oh, oh, Cadê-ma, oh, oh, Cadê-ma, oh, oh, Cadê-ma, Oh, oh, cadê Mar? Oh, oh, cadê? Oh, 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 cadê Mar? E aqui não vem? Agora, um A e um O. É uma brincadeira de fazer música com as coisas mais absurdas. Vai, amor. Oh, 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 ah, oh, ah, 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 ah Baragato O Comprem este disco É uma pesquisa paciente Tom Zé, Tom Zé Cada volta da agulha Pelo suco docemente Tom Zé, Tom Zé Fará você ficar mais feliz e inteligente Tom Zé, Tom Zé Tom Zé, Tom Zé Come on, buy this record It's a very patient work Tom Zé, Tom Zé Ever come revolution And release his lesson Tom Zé, Tom Zé Share with your relaxation High spirits and happiness Danze Vocês tiveram também uma exibição Do inglês falado em irará Não tem quando demoral Irmão 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 Ela disse, nem eu nunca me deixe só Mas eu fiz de contra que não ouvi Ela disse, orgulhoso, nunca vai virar Mas eu insisti, dizendo Em, 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 eu insisto Em, 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 em Ela arrepiou e pulou e gritou Esse teu, em, sujeito já me deu Em, em, gostoso e ouço Em, com o jeito eu te pego Oi, tem medo pra rua Sai sujeito, que eu não quero mais viver Eu tenho casa e comida, o nego ficou besta Tá querendo explorar, quer me judiar Me desacatar Ela disse, nem eu nunca me deixe só Mas eu fiz de contra que não ouvi Ela disse, orgulhoso, nunca vai virar Mas eu insisti, dizendo Em, 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 em Ela arrepiou e pulou e gritou Esse teu, em, mulher já me deu Em, em, gostoso e ouço Em, com o jeito eu te pego Oi, tem medo pra rua Sai sujeito, que eu não quero mais viver Eu tenho casa e comida, o nego ficou besta Quer me judiar, me desacatar Ela disse, nego, nunca me deixe só Mas eu fiz de conta que não ouvi Ela disse, orgulho, muita vai virar Mas eu insisti, dizendo Ei, 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 ei Eu disse, ae, 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 a Mas tem hora que você tem, eu tô olhando agora, tô dizendo Que puta, que puta ideia eu tive quando fiz esse negócio Não tenha ódio no verão Vamos lá? Não tenha ódio no verão Você vai acabar comendo brasa, nutrição, achando rabo no fogão Isso arrebenta uma nação Não tenha ódio no verão Você vai acabar fazendo braça no fissão Passando o rabo no fogão Isso arrebenta uma nação O ódio pega como planta que se rega Mas no peito que navega a pessoa fica cega Cabeça louca, sai de pau no bate-boca Rasga a roupa, fita e terra como louca Não tenha ódio no verão Você vai acabar fazendo braça no fissão Assando o rabo no fogão Isso arrebenta uma nação Não tenha ódio no verão Você vai acabar fazendo braça no fissão Assando o rabo no fogão Isso arrebenta uma nação O ódio pega como planta que se rega Mas no peito que navega a pessoa fica cega Cabeça louca, sai de pau no bate-boca Rasga a roupa, fita e terra como louca Não tenha ódio no verão Aí a pessoa pode perguntar E no inverno eu posso? Porque tem gente que gosta de ódio, né? Antônio José Santana Martins, o Tom Zé Nasceu na cidade de Irará, na Bahia, em 1936 Cantor, compositor, arranjador, instrumentista e ator Ele é um dos ícones do movimento da Tropicália Ao lado de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Os Mutantes Tom Zé possui mais de 20 álbuns O último, Língua Brasileira, foi lançado em junho de 2022 Aliás, no mesmo ano em que ele foi eleito como imortal da Academia Paulista de Letras Um importante reconhecimento a um dos artistas mais originais e experimentalistas da cultura brasileira Então vamos cantar Minha terra é boa plantando dar Vamos embora dar Minha terra é boa plantando dar O famoso abacaxi virará Minha terra é boa plantando dar O famoso abacaxi virará Moça emperrada namora e o noivo não quer casar Se apega ao bom Santo Antônio e o noivo esse ano ainda vai pensar Falou, velho, dá um chá de abacaxi virará Falou, velho, dá um chá de abacaxi virará Quer pro noivo se animar Minha terra é boa plantando dar O famoso abacaxi virará Minha terra é boa plantando dar O famoso abacaxi virará Véio viúvo de 70 anos ainda quer casar Pergunto pra ele o segredo e peço pra me contar Falou, velho, vai comendo abacaxi virará Irará, quem você vai se animar Irará, quem você vai se animar Falou, velho, vai comendo abacaxi virará Que você vai se animar Minha terra é boa plantando dar O famoso abacaxi virará Minha terra é boa plantando dar O famoso abacaxi virará Minha terra é boa plantando dar Moça! Moça! Acabou! Bom... É... Diziam que era um fazendeiro que tinha aquelas terras ali que são Avenida Angélica, Augusto e Consolação E que ele tinha três filhas E botou... Cada rua ele botou o nome de uma filha Mas isso é mentira Não tem nada a ver com nada Eu li no Google, rapaz E tem uma... É uma confusão É legal, mas não tem um charme como esse Então vambora Augusto, Angélica e Consolação Augusto, Angélica e Consolação Que saudade Você era tão vaidosa Que saudade Que saudade Com roupas importadas Com roupas importadas E outra boagem Angélica Que maldade Você sempre me deu bolo, mulher Que maldade E até andava com a roupa Que maldade Cheirando a consultória Cheirando a consultória O médico O Angélica Almoça Graças a Deus Entre você e a Angelica Eu encontrei A Consolação Que veio olhar por mim Que me deu a mão Lá, 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 lá Quando eu vi Que o Largo dos Aflitos Não era bastante largo Pra caber minha aflição Eu fui embora Na estação da luz Porque estava tudo escuro Dentro do meu coração Eu fui embora Eu fui embora Na estação da luz Porque estava tudo escuro Dentro do meu coração Carinho Augusta Que saudade Você era tão vaidosa Que saudade E gastava meu dinheiro Que saudade Com roupas importadas E outras bobagens Angélica Que maldade Você sempre me deu bolo, mulher Que maldade E até andava Com a roupa Que maldade Cheirando A consultório Médico Amoré de Alcultá Alcultá Agora, Caetano gosta dessa música Ele diz, aquela música que tem rima fácil Toda hora fala Tropeça numa rima É a volta do trem das onze Que é imitando Adonira 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 Já se reforça Com tapioca Caldo de rã E convoco o joca Pra derrotar Leve Adão E que o sangue De ferro e bronze O trem das onze Voltará Em Jaçana Bem de manhã A vida ará Comemoremos Mato Grosso Eu e Joca Corrira Sem maior Arnesto Na maloca Só já disse Que esse ano vem Andar de trem E o milho Vai querer também Andar de trem E o feijão Disse que ninguém vai ficar sem É Andar de trem Inês e todo o pessoal Da malca E do Belém Andar de trem De ferro e bronze O trem das onze E voltará Em Jaçana Bem de manhã A pintará Comemoremos Mato Grosso Eu e Joca Com Iracema E o Arnesto Na maloca Só já disse Que esse ano vem Andar de trem E o milho Vai querer também Andar de trem Andar de trem E o milho Feijão disse Que ninguém vai ficar sem Andar de trem Inês e todo o pessoal da MOC do Belém Andar de bem Olha, aqui vai falar agora da Europa e da América do Norte Eles não deixam a gente fazer trilho de trem, nem trilho Lá na Bahia, aqui também parece Tira o bonde e tira o trilho Toda cidade, aí uma vez nós fomos Quando eu comecei logo aí na Europa Uma cidade da Suíça ou da Suécia A capital, que tinha bonde na rua Um bonde, mas quase tem, né? Eu digo, porra, tiraram os da Bahia, os do Rio, São Paulo Mas é foda, né? Tira os nossos e na terra deles Assim, de Las Vegas pra Nova York É uma distância fila da puta É proibido levar de caminhão Só pode levar carga de trem Caminhão não faz esse pé Veja como é Aqui, olha, Irará Fica entre Feira de Santana e Alagoinhas No tempo da guerra Dizia que era necessário por estratégia Não sei, a Alemanha ia invadir o Brasil E essa ligação era estratégica Aí todo ano os deputados Todo ano eles pegavam dinheiro Pegavam dinheiro Pegavam dinheiro Irará chegaram a construir a estação Eu fui ver Agora o trem vem, a estação tá pronta Um belo dia lá desistiram Mas 20 anos de minha infância Vendo falar disso Não é um negócio pra gente dar vontade de se mudar Tem um dentista Ora, me esqueço o nome dele Amigo de doutor Eduardo Mangini Que é quem me trata os dentes Ele trabalhava no mesmo consultório com o Eduardo Quando teve a primeira vez que houve um roubo na Câmara E o deputado não foi punido Ele se mudou com a família toda pra Portugal Se mudou Que negócio radical Hoje eu tô com minha mulher Neuza dentro de casa Neuza tá com 85 anos Tá bem chumbada Deus a abençoe Fez e faz Fez e faz tudo por mim Eu não posso virar pra ela E dizer, vamos pra Portugal Aí eu falei ontem com uma pessoa de Portugal Eu falei A Lia Pereira, uma jornalista Num negócio do Aqueles negócios que faz em casa no telefone Com o Rio de Janeiro Caderno de Cultura Com o Léo Lixote Bom, vamos cantar O que é que a gente vai... Ah, aí vem esse pedaço Frankfurt, Roma Europa forte Espera aí Frankfurt, Frankfurt de Roma Europa forte É povo rico De toda sorte Tudo barateia Nesse transporte Nesse transporte Até Las Vegas Ai meu Deus E a sana bem de manhã A Pitara A David Barney uma vez Me botou na rua Quando ele saia comigo Ele me fazia pergunta Não era pra nada Eu não sou nenhum filósofo Me fazia pergunta Pra poder ver se eu tava aprendendo A falar inglês Aí ele me perguntou sobre estrada de ferro Eu consegui dizer a ele Que no dia que no dia que ele ouvisse falar que o Brasil tava construindo estrada de ferro Que ele dissesse Puta que pariu O Brasil tá ficando independente Até Las Vegas Também de manhã A Pitara Comblemoremos Mato Grosso Eu e Joca O Iracema E o Anesco Na Maloca De ferro em bronze O trem das 11 voltará Até em Belo Horizonte Vai passar E passará Porque esse povo alegre e bonito Tem direito a ver um trem passar Estamos de volta Hoje trazendo Tom Zé Em apresentação que marca a reinauguração da casa de shows Autêntica em Belo Horizonte No palco, Tom Zé é acompanhado por uma super banda Que está ao seu lado há muitos anos Jarbas Marisa, percussão Bandolim e vocal Daniel Maia na guitarra Felipe Alves no contrabaixo Cristina Carneiro na teclada e voz E Fábio Alves na bateria Menina, manhã de manhã Menina, manhã de manhã Quando a gente acorda Quero te dizer Que a felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando ou de lado Menina, olhe pra frente Ô menina, tome cuidado Não queira dormir no ponto Segure o jogo A atenção de manhã Menina, manhã de manhã Quando a gente acorda Quero te dizer Que a felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Na hora, na hora Na hora ninguém escapa Debaixo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Peraí, peraí Menina, a felicidade Menina, a felicidade É cheia de bando É cheia de bando É cheia de sino É cheia de sono Menina, a felicidade Menina, a felicidade É cheia de ano É cheia de ano É cheia de eno É cheia de ino É cheia de bando Menina, a felicidade É cheia de ano É cheia de eno É cheia de ino minina felicidade É, também foi uma inspiração, foi uma inspiração completamente pelo avesso. Quando começou a ditadura, em 1964, teve um tempo que diziam assim, Brasil, ame-o ou deixe-o, é feio como o diabo, ame-o ou deixe-o, que português triste danado, Camões deve ter tremido lá na igreja que ele está enterrado. Aí eu fiz essa música que a felicidade vai desabar sobre os outros. Ah, sim, agora, daquelas músicas que eu falei, eu acabo botando uma opção de malandragem, parecendo que eu sou um músico bom, vamos lá. É, esquerda, grana e direita. Um, dois, um, dois, três, três. Agora, oi, 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 oi oi, 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 O povo querida, querida, há de sobreviver, querida, querida A seus benfeitores, querida, querida, as canções de protesto, querida E a nossa caridade O povo querida, querida, ainda suspeita, querida, querida E a nossa covardia, querida, querida, masturba e deleita, querida Esquerda, grana e direita Salva as palavras Vamos de novo pra salvar as palavras E a nossa covardia, querida, querida, masturba e deleita, querida, querida Esquerda, grana e direita Agora, cresce, cresce Oh, 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 oh Quando o trabalhador cresce na sociedade E tem a oportunidade de ser protagonista da história Ele pratica o método do opressor Porque foi o único método que ele aprendeu Então ele só sabe agir como opressor Arrastão de Paulo Freire Oh, vida de borra 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 Agora um quadro de quando a gente pega o primeiro emprego mais ou menos Aquelas circunstâncias todas meio estranhas Que a gente às vezes nem percebe que já é Sob algum tipo de forma a figuração da opressão Sim Um lápis e uma régua, um esfriado me pega Um flash quase me cega, um memorando que nega Um vento forte, um chuvisco, no olho me entra um cisco Um som de casa de disco, uma cobrança do fisco Um desejo por vitrina, uma moça por esquina Hoje eu te pego menina, a minha mão por vagina Um cartaz de mulher nua, um cego atravessa a rua Garçom, a cara está crua, a mãe de quem é a sua Um ódio que me destrói, o sangue corre e torrói Eu quero ser um herói Vida de boa, my boy Oh 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 O povo querida, querida, há de sobreviver Querida, querida, a seus benfeitores Querida, querida, as canções de protesto Querida, e a nossa caridade O povo querida, querida, ainda suspeita Querida, querida, e a nossa covardia Querida, querida, masturba e deleita Querida, esquerda, grana, direita Oh, vida de borra 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 O Guadal, O Guadal, O Guadal, O Guadal O Guadal, O Guadal, O Guadal Talaque-tac, traque-tac, tamborei, pereco-trec-trec-trec-trec Fio-lop, fio-lop, top, 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 adocou-te-biquí o ano-tois-fio Ano dois filhos Depois três filhos Ano três filhos Ano três filhos Ano três filhos A ciência excitada fará o sinal da cruz E acenderemos fogueiras para apreciar A lâmpada elétrica A ciência em retrans E o meio de sinal da cruz E o meio de bonfiles Para apreciar E ela é de valeu A lâmpada elétrica A lâmpada elétrica E a lâmpada elétrica A lâmpada elétrica A lâmpada elétrica E a lâmpada elétrica E a lâmpada elétrica Tan surveys queridos Não é o nome dessa casa? A alternativa A autêntica 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 O Inter Show vai ficando por aqui. Hoje a gente curtiu Tom Zé na reinauguração da casa de shows A Autêntica. Semana que vem a gente tá de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau. A autêntica Ela disse Nunca me deixe só, mas eu fiz de volta e não ouvi. Ela disse orgulhoso, nunca vai virar pó, mas eu insisti dizendo Em, 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 eu existo Em, 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 em Ela arrepiou e pulou e gritou Esse teu, hein, sujeito já me deu, hein Como os torneos, hein, como o jeito eu te pego, hein Tem tempo pra rua, sai sujeito, que eu não quero mais viver Eu dei casa e comida, o nego ficou besta Tá querendo explorar, quer me judiar, me desacatar Ela disse, nego, não dá, me deixe, só Mas eu vi de outra, e não ouvi, hein Ela disse, orgulho, nunca vai virar, ó Mas eu insisti, dizendo, hein, 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 hein Eu insisto, hein, 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 hein Ela arrepiou, e pulou, e gritou Esse teu, hein, mulher já me deu, hein Dispou só de ouro, hein, com o jeito eu te pego, fui Tem tempo pra rua, sai sujeito, que eu não quero mais viver Eu dei casa e comida, o nego ficou besta Tá querendo explorar, quer me judiar, me desacatar Ela disse, nego, nunca me deixe, só Mas eu fiz de outra, e não ouvi, hein Ela disse, orgulho, muita vai virar, ó Mas eu insisti, dizendo, hein, 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 hein Eee, 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 eee Obrigado.